Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Molufinho e venho apresentar a vocês mais um de nossos grandes sucessos de venda, o estofado a toalho. Estofado arrojado, de design clássico. Suas principais características são os braços e pés que utilizam madeira nobre. Seus encostos em matelas e todo bordado. Suas almofadas com manta e fibra siliconada. E em seus assentos, espuma de alta densidade, proporcionando beleza e conforto. Como opção, temos a peça de três lugares, de dois lugares e a poltrona de um lugar. Para melhor combinar com seu espaço, conta ainda com uma grande variedade de revestimentos, deixando seu ambiente mais harmonioso e agradável. Estofado a toalho, projetado para unir conforto e elegância. Sempre aliado à qualidade Molufã.